Barroso vai para o tudo ou nada e declara guerra com o Elon Musk. Parece que ele está querendo aparecer no Congresso americano. Olha só o que está acontecendo. Vamos lá. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, criticou o Elon Musk e associou o dono da rede social X ao que chamou de movimento internacional destrutivo de extrema direita. Em entrevista ao jornal britânico Financial Times, o presidente do Supremo disse que o grupo do qual Musk fazia parte tenta desestabilizar as democracias. Barroso alertou ainda para uma onda de populismo autoritário, abre aspas, estamos lutando contra poderosos inimigos da democracia, fecha aspas. Musk virou alvo do STF depois de se recusar a cumprir ordens de suspensão contra perfis no X e por ter denunciado a pressão de parte do judiciário e de políticos brasileiros para censurar perfis da rede social não alinhados à esquerda. Começamos, Pioto. Você vê que ele deu uma entrevista nessa revista. A gente pode fazer uma análise aqui com essa revista com você. Talvez você não tenha visto a revista. A revista é essa aqui. Eu botei aqui, já fiz uma tradução em português. chefe da Suprema Corte do Brasil, revida Elon Musk após decisões no X. O presidente do Tribunal Superior liga o bilionário a um movimento internacional destrutivo de extrema-direita. Os togados continuam delúgionos, continuam com um problema que eles não conseguem entender o que realmente está acontecendo. Esse negócio de chamar todas as pessoas de extrema-direita por simplesmente pensar contra eles, já cansou. É igual o Bolsonaro. Você pode falar... Já reparou uma coisa? Eu estava lendo um meme. O meme foi o meme mais perfeito que eu já vi. Deixa eu botar o meme aqui para você ver. Porque esse meme aqui, você vai gostar desse meme aqui. Você vai falar assim, caraca, mano, isso aí pode reclamar, quem quiser reclamar, mas isso aí é verdade. Olha só esse meme aqui. Deixa eu ler aqui para você. Espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. Vamos lá. Se eu achar a porra do meme... Ah, está aqui. Olha isso aqui. Petista engraçado. Se você falar para ele, cara, o Lula está comendo sua mulher, ele vai responder, e o Bolsonaro que só anda de jet ski. Mas não é, cara? Você fala assim, porra, o Lula, ele tem três semanas que aconteceu a desgraça, o Lula não chegou ainda para arrumar nada. Ah, mas o Bolsonaro está andando de jet ski. Quer dizer, eles não têm argumento. Então, esse negócio de extrema-direita virou a mesma coisa. Ah, mas eu acho que a decisão do Alexandre Moraes está errada. Ele disse que foi agredido no aeroporto, disse que tinha provas, só que não teve provas. Mostra para a gente os vídeos. Aí o Toffoli, ele não concorda, ele esconde o vídeo da gente, e a gente fala, eu acho que está errado. Não, você é de extrema-direita. Quer dizer, qualquer pessoa que discorda deles é de extrema-direita. Esse negócio de xingar as pessoas de extrema-direita é uma forma de quando você não tem como debater, você não tem como defender, então você acusa a pessoa. Aquilo que eu sempre falo, em vez de ir para a mensagem, eles querem atacar o mensageiro. Entendeu? Esse que é o problema. Vou dar só alguns pedaços aqui para você entender essa matéria. O presidente da Suprema Corte do Brasil atacou o Elon Musk depois que o bilionário atacou ordens jurídicas dirigidas à sua plataforma X, ligando o Musk ao que ele chamou de um movimento internacional destrutivo de extrema-direita com a intenção de desestabilizar a democracia. Cara, tudo que é o contrário, tudo o contrário. Então, por exemplo, se ele está dizendo que o Elon Musk é de extrema-direita destrutiva, então o Elon Musk não é de extrema-direita e não é destrutiva. O Elon Musk está fazendo, é algo que vai ajudar e fortalecer a democracia. Tudo que o Elon Musk faz é lutar pela liberdade do indivíduo. Então, não existe democracia sem liberdade. Então, o Elon Musk está lutando pela democracia e não contra. Musk, um autodeclarado absolutista da liberdade de expressão, acusou no mês passado um dos juízes do tribunal de censura e traição à Constituição e ao povo do Brasil, depois que o juiz exigiu que o X removesse perfis ligados a grupos de extrema-direita. Primeiro, que não eram grupos de extrema-direita. Eram qualquer pessoas que colocassem qualquer tipo de crítica ao governo. Entre elas, poderia até ter alguém de extrema-direita. Mas, obviamente, não eram todos. Então, a gente fica claro isso aqui. E eu concordo. O Elon Musk disse que... Tínhamos um juiz no Brasil que eles, sim, fizeram a censura e a traição à Constituição. Isso é verdade. Mais uma rara entrevista. Luiz Barroso, o atual presidente do Supremo Tribunal, alertou para uma crescente onda de populismo autoritário e disse há claramente uma articulação de extrema-direita do mundo. Musk, pode ser uma parte disso. Então, você vê, primeiro, que aqui é piada, chega a ser cômico, alguém dizer que o Barroso, ele raramente dá uma entrevista. O Barroso tem um férias com microfone, ou ele tem uma paixão por microfone. Então, aonde que tem um microfone, tem o Barroso. Ontem mesmo, nós estávamos falando que o Lula faz uma manifestação para ajuda ao Rio Grande do Sul. E o que o Lula faz? Ele faz um show. Ele faz um espetáculo da catástrofe. E aí, ele leva um montão de gente para falar. E onde estava o Barroso? Ali, falando também. Um bando de besteira. Falando um monte de idiotice. O Barroso é um dos juízes mais idiotas que eu já vi na minha vida. O conhecimento dele sobre qualquer coisa é muito ruim. Talvez ele tenha conhecimento sobre advocacia. Do resto, ele não entende nada. Você pode ver as coisas que ele vem falando. Estamos a lutar contra inimigos poderosos da democracia, disse Luiz, disse juiz. Diz o juiz principal ao Financial Times. E algumas pessoas invocam a liberdade de expressão quando, na verdade, defende um modelo de negócio baseado no envolvimento e, infelizmente, no ódio, no sensacionalismo, em teorias de conspiração. Todos nós, aqui no nosso canal, somos contra o sensacionalismo, o ódio, as teorias de conspiração. Mas nem isso quer dizer que você vai prender alguém com um negócio de teorias de conspiração ou vai banir o cara. Se o cara tem teorias de conspiração, você vai com a verdade e desmente teorias. Bem simples assim. Estamos a lutar contra inimigos poderosos da democracia. Disso Luiz, Luiz, é uma coisa louca, né? Durão Barroso, falando do Rio de Janeiro, à margem da G20, uma cimeira dos chefes dos tribunais supremos da G20, disse que o movimento de extrema direita estava a tentar criar um problema que não existe com alegações da censura. Problema que não existe. Cara, nós temos, literalmente, pessoas censuradas no Brasil hoje. Não existe. Claro que existe. O povo brasileiro, 61% da população brasileira, diz temer, temer o que eles pensam e o que eles falam. 56% da população brasileira disse que vê a Suprema Corte hoje com exageros. São pesquisas oficiais. Para falar a verdade, visite o x.com. Musk disse por e-mail quando contatado sobre os comentários do Barroso. Sensacional. O Musk já mandou eles contatarem o x. Tomara que o Barroso já caia na boca do Congresso americano. Os comentários anteriores de Musk foram aproveitados pela direita brasileira, incluindo apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que adotaram o presidente do Executivo do Teza como uma figura talismânica. Depois do juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenou que o x bloqueasse diversas contas no mês passado sem especificar os motivos precisos da ordem. Musk respondeu que o juiz era um ditador e postou imagens zobando dele online. Sem dúvida, ele não é o único ditador. Nós temos vários ditadores na Suprema Corte. Musk disse inicialmente que a plataforma não cumpriria as ordens judiciais argumentando que elas violaram as leis brasileiras. Mais tarde, X mudou de rumo e concordou em cumprir, mas está recorrendo à decisão no tribunal. As ameaças iniciais de Musk de não obedecer levaram de Moraes a incluir o bilionário numa longa investigação sobre as atividades das chamadas milícias digitais. Isso aqui, cara, é aquele absurdo, né? O Ali Mães foi colocado nessa investigação das mídias digitais por ter criticado o Alexandre de Moraes. E eles dizem que não existe ditadura nenhuma, não existe nada de ditador, é tudo normal, né? Ao longo dos últimos anos, o Supremo Tribunal tem pressionado para combater os movimentos de extrema direita, concentrando-se em ordenar as plataformas de redes sociais que removam desinformação e as contas consideradas incitadoras de violências ou ações contra o Estado Democrático. Na verdade, eles estão removendo pessoas que criticam o governo Lula. Isto, no entanto, deu origem a reclamações do excesso judicial e censura, especialmente porque aqueles que têm as suas contas retiradas do ar têm pouco ou, por vezes, nenhuma forma de recorrer à decisão. Isso aqui é definição de uma ditadura, né? Você é retirado, você não tem como recorrer a uma decisão. É isso mesmo. Como prova dos riscos para a democracia brasileira, Barroso apontou uma recente investigação da Polícia Federal que alega que Bolsonaro e vários oficiais militares de alto escalão desenvolveram planos detalhados para um golpe de Estado após a derrota do ex-presidente nas eleições de 2022. A suposta conspiração acabou fracassando e Bolsonaro nega qualquer irregularidade. Então você vê, por exemplo, aqui um outro problema sério. O juiz, o Barroso, ele já está condenando o Bolsonaro. Como fez o Alexandre de Moraes, como fez o Dilmar Mendes. Eles já condenaram o presidente Bolsonaro. Então, por exemplo, se nós tivermos o julgamento do presidente Bolsonaro, como essas pessoas poderão julgar o Bolsonaro se essas pessoas já o julgaram, já o condenaram? Então, realmente, é preocupante. Barroso também destacou os tumultos em Brasília em janeiro do ano passado, quando milhares de apoiadores do Bolsonaro invadiram e vandalizaram o Congresso, Supremo Tribunal e o Palácio Presidencial. Muitos dos manifestantes exigiram intervenção militar para anular as eleições do atual presidente da esquerda, Luiz Inácio, o bandido da Silva. As pessoas que pensam que exageramos devem saber que tipo de forças tivemos de combater. Estamos falando de pessoas que prepararam um golpe de Estado. Estamos falando de pessoas que invadiram as instituições do Brasil com fúria, disse Barroso. Olha, as pessoas que invadiram essas instituições são moradores de rua, foi preso, senhoras de 70 anos de idade, aposentada, nunca foi encontrado em nenhuma arma. foi o que o Sebastião Coelho falou ontem. É tipo eu pegar uma caneta, jogar a caneta para você e ser acusado de assassinato. É mais ou menos isso. Então o que eles estão dizendo? Que essas pessoas que não tinham nenhuma condição de dar golpe, impossível, dariam golpe. Mais ou menos isso. A direita brasileira malvadona ia escolher mulheres de 70 anos de idade, aposentada, para dar um golpe de Estado. Essa é a visão. Quer dizer, nós temos milhares de jovens, milhares de soldados, milhares de polícia, milhares de pessoas da direita, mas nós escolhemos uma força especial de senhoras e senhores de 70 anos para cima. Seria uma arma. E eles iriam dar o golpe da direita. Exatamente. E é isso mesmo. A pessoa para acreditar nisso aí, eu vou dizer para você. A ativista da liberdade de expressão levantaram preocupações de que as exigências do Supremo Tribunal para remover conteúdo tenha continuado muito depois do ciclo eleitoral de 2022. nós sabemos que a corrupção, corrupção não, desculpa, a censura, ela iria somente até o dia 31. Uma vez que terminando as eleições, eles tirariam a censura e o Brasil voltaria ao normal. Primeiro, que já é ilegal você fazer uma censura apenas por duas semanas ou uma semana. Já está ilegal. Segundo, que nunca voltou à normalidade. Fernando Schuller, professor de ciência política do INSPER, de São Paulo, que tem criticado o Supremo Tribunal Federal, disse, foi criado pelo Tribunal Federal uma ideia de que cabe a eles defender a democracia. O erro é supor que para defender a democracia é preciso permitir ou tolerar violação dos direitos constitucionais fundamentais. Cara, aqui esse cara matou a jogada. Exatamente esse é o ponto. Cara, você não tem como defender a democracia rasgando a democracia. Você não tem como defender a lei descumprindo a lei. Esse que é o problema. você não tem como fazer algo legal fazendo algo ilegal. Durão Barroso dimitiu que era difícil saber onde traçar a linha entre a liberdade de expressão e os ataques à democracia. Dizendo o quê? Dependerá sempre dos riscos que correm. Então, o próprio Barroso, ele diz que não sabe traçar a linha. Quer dizer, ele está rasgando o dedo para cima da liberdade de expressão do povo. Mas ele disse que o incitamento à violência contra o Estado era inaceitável. Bom, todos nós sabemos disso. Nenhuma pessoa da direita que o conheça tem a violência contra o Estado ou violência contra qualquer outra pessoa ou ameaças de qualquer outra pessoa. A direita são as pessoas que simplesmente falamos a verdade para as pessoas. Você pode criticar o Supremo e dizer que não gosto dele. ou você pode até dizer pior, mas não se pode dizer vamos invadir esses edifícios, retirar essas pessoas. Há uma linha clara entre essas duas coisas, disse ele. Bom, isso aí todos nós sabemos, né? Há uma linha clara entre você fazer ameaças e críticas. Mas está aí. Então, a pergunta é, nesse momento, o Elon Musk vai vir com tudo? O Elon Musk vai colocar também, os políticos americanos irão colocar o Barroso também na lista das ilegalidades que acontecem no Brasil? O Barroso, esse foi mais um tiro no pé do Barroso? Porque o Elon Musk estava até quieto, né? Eu falei para vocês que o Elon Musk é uma pessoa bem diferente. Eu acho que na segunda-feira, hoje, segunda-feira que vem às 21 horas, eu vou fazer uma live para os membros do canal e ali eu vou falar mais sobre essas conspirações, o Elon Musk, a Agenda 2030, explicar mais para vocês sobre essas coisas, vai ficar bem clarinho para você o que está acontecendo. Então, Deus abençoe a todos vocês, tenha um dia maravilhoso, vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.